Vira o filho dessa mansão aqui, ó. Meu Deus, cara. Tá de estranda. Tá de brincadeira, cara. Vai, mano! Ah, eu tô com estamina zero. Tá de brincadeira. Ah, esse jogo você trabalha com itens prontos, Giro? Tipo assim, a casa tem que ser sempre isso aqui. Não, você pode montar qualquer um. Pode ser personalizado. Madeiraaaaa! Qual o lugar aí? Vocês precisam agora? De madeira? Não. Então, seria bom fazer um muro, cara. Bora então fazer um muro. Uma casinha ridícula. Onde é que a gente vai dormir aí dentro, Hiro? Pelo amor de Deus, aumenta essa casa. Dormir, cara. Todo mundo juntinho, agarradinho, cara. Coisa mais gostosa. Como é que faz pra salvar, Hiro? Dentro da casa tem um disquete aí. Bora. Vou fazer uma casa direito. Ah, só apertar o C. Beleza, salvou então. Ok. Ok. Por que eu peguei isso? Nem sei. Pega madeira, galera. Todo mundo pegando madeira, hein. Vamos lá, vamos lá. Olha! Aí sim, hein. Aí sim. Olha essa casa que vai aparecer agora, hein. Ah, moleque, hein. Aí vai lá, Didi. Vambora, vambora. Vambora, Didi. Agora é missão Arc... ArcCraft. Quer dizer, ForestCraft. De 89 madeiras. Já tô caindo aqui. Já tô derrubando aqui. Vambora, vambora. É só ir chegar ali perto e apertar E. Junta madeira. Puta, essa merda, essa madeira. O Jelly tá tão produtivo que eu tô até estranhando em Didi. Que que aconteceu, mano? Não é, mano? Puta, cara, madeira. Caiu lá embaixo. Que é isso? Combinar e faz o que é? Vambora. Vambora, vambora. Não. Ah, fiz um corrente burro pra caramba. Vai, vai, vai. Vai, vambora, vambora. Caralho, mano. Caiu, caiu, caiu. Vambora, vambora. Vambora. Madeira, madeira. Vambora. Vambora. Cadê? 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 Tem madeira aqui? Tem madeira aqui? Sim. Tem. Ah, que lixo. Vambora, vambora, vambora. Pode ser um lixo, né, cara? Meu Deus, Didi podia fazer um jogo, né? 2016, os caras não precisam botar um... Bora, Didi, bora, Didi. Bora, 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 bora. Isso, galera. Boa. Vem, 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 vem. Vem pra próxima. Pô, moleque. Tô cansado. Vem pra próxima aqui, ó. Quem vai me ajudar aqui, ó? Ninguém. Obrigado, gente. Tamo junto. Ah, tá. Bora, 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 bora. O Hero é sempre bem produtivo. Lá na casa do Pardal. Ué, tô... tô fazendo... Mano, o Hero... Mano, o Hero... O Hero é mó aleatório, né, mano? Porra, fica sozinho, gente. Tudo se ajudando aqui. Caralho, nega, é foda, bicho. De miudão. Ah, por que que eu tô todo ensanguentado ainda? Que lixo. Vai com muita sede, mano. Eu tô com muita sede, cara. Ô, Gelli, toma Pepsi aí que tem no seu inventário, moleque. Tem água aqui, Gelli. Aqui, ó. Não, eu tenho Pepsi aqui, peraí. Foi uma soda cáustica. Pepsi é mó bom, véi. Fica filé. Não, mas... Usa o Pepsi quando a gente for explorar as cavernas. Nossa. Ah, vai. Vai. Tem águia aqui também pra usar o iPhone. Aqui, Vini, Vini, Vini. Por quê? Peraí. Bora, time aí. Pô, já vai antecer de novo? Caramba, cara. Peraí que eu tô sem estamina. Porra, muito da hora o som da árvore caindo, cara. Muito mais real do que no Ark, cara. Sim, porra. Sendo que o jogo é bem mais leve, né? Então... É, verdade, mano. O jogo é mais leve. Porra, tem muita árvore caída aqui, mano. Que nego não pega. Muito tronco, cara. Que isso? Vindo teu rabo. Ô, louco, meu. Cuidado que negocio. Achou aí, Vini? Achei. Achei um só. Um monte, um só. Não, é três não. Tinha três, pô. Como que a gente vê quantas fotos nessa merda? A macharada também é da hora pra caramba. Tá aí embaixo, tô mostrando. Vou dormir, gente. Não, aqui dormir é o caralho, velho. Trabalhar, moleque. Não, por causa da estamina, pô. Não, vamos trabalhar. Tipo, eu não dormo. Tem que terminar a casa. Quero mansão, quero mansão. Eu também quero, mano. Se o Hiro vai ficar na pobreza dele, foda-se ele. Na minha casa não vai entrar, não. Caralho, neguei como. Desumiu não, mano. Ah, já pegaram a rendeira aqui que eu derrubei? Faltam 39, galera. Vambora. Nossa, essa estamina é chata, hein. Puta que merda. Como é que faz pra dormir, ô, Hiro? Só ir na casa e apertar o Z? Não, vai dormir não. Vou trabalhar, parceiro. O que foi? Ah, mas se a gente dormir no amanhece não, Hiro? Sim. Então, só muito. Vamos dormir pra amanhecer, ô, Vini. Caralho, vai. Todo mundo dorme. Vai todo mundo dormindo nessa casinha aí? Ah, todo mundo, cara. Faz conchinha geral e encerrou. Vem, 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 vem todo mundo. Vem, 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 vem. Peraí, deixa eu derrubar essa aqui. Falta só... Ah, não vou derrubar a minha lá, não. Vai, vem, 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 vem. Tô com dois troncos nas costas aqui, deixa eu entregar. Hum, toma um troncão atrás nas costas, hein, safado. Vamos, Gelo, dorme então. Vem, vem, vem. Tô dormindo, hein. Falta só o Geli, falta só o Geli. Vem, Geli. Vai, Geli, falta só você apertar aqui, mano. Vem, Geli, vem cuidar amanhecer. Ah, fala sério, nada a ver, velho. Vai, Geli. Cadê? Tá, sabe né? Os caras além de ter a mesma cara dormem em pé. Falta um, falta um. Quem que tá faltando, hein? Ninguém. Eu apertei. Vai perder também. Também. Ué, mano. Aí, três de quatro, vai. Um, dois, três, vai. Aí. Aí. Aeeeeee. Nossa, que delícia dormir junto com vocês, é meu sonho. Aí, galera. Aí, amanheceu, galera. Pô, bem melhor, hein. Por que não falou isso antes, Hiro? Burro pra caramba. Caraca. Mano, joga num tronco lá no... Lá no lago do sapo, velho. Vamo lá galera, falta um pouquinho, falta 31 só, vambora. Pode ficar comendo um pouquinho aqui, olha que legal. Só que tem umas frutas venenosas, cuidado. Ah, vem aí cara, se não matar, não vamos ser venenosas não. Que não mata e engorda, já dizia minha mãe. Não mata e engorda, é. Falta quanto? 28? Pô, tinha que ter uma forma de ele bater automaticamente cara, com um clique só. Não, se você bater várias vezes, ele bate mais rápido. Tipo de papapapapá. Ah, mas porra. Eu não quero ficar batendo um monte de vezes, pô. Fica clicando, pô. Mas o bom é bater né Didi, bater muitas vezes. Não, não é pô, eu queria só clicar uma vez. Pô, eu tô ficando com fome de novo hein mano, que bosta hein. Ah, porra. Você pode tomar uma madeira da minha mão mano, já viu isso? Caraca. Já viu o tamanho da minha madeira, pegou da minha mão. É mole. Eu gosto dessa madeira né amigo. O que é isso? Graveto. Aqui, eu ainda não entendi o negócio. Pra onde eu começo a bater na árvore, é onde a árvore vai cair a direção. Isso. Ah, foi mal velho. Você tá se acertando? Muita merda viado. Porra, eu tô com 20% de vida. Ai Vini, deixa ele pegar isso ai. Vem cá Vini, vamos derrubar essa árvore aqui ó. Vem. Cadê? Vem muito tronco. Aqui. Esse cedro aqui. Dá pra derrubar essa porra? Sei não mano, vambora ver. Não dá né Didi? Ih, não dá não mano. Ah, Didi não viaja nele. Pô, fala sério né. Tentar né cara. Falta 17 galera. Falta 15, vambora. Falta 15 hein. Madeira. 13. Bora, bora, bora. Tinha que dar pra pegar mais dois aqui. Tem mais dois aqui. Tem mais dois aqui, vambora, vambora. Ó, tem três ali que eu derrubei e não consegui pegar ainda hein. Nossa, eu preciso comer mano, sério. A gente só pode carregar quantas madeiras? Dois. Dois. Dois madeiras. É. O que eu comi aqui que eu to ficando com fome. Deixa eu começar a gravar outro vídeo aqui. Ó gente, foi meio burro né mano. Eu acho que alguns podiam ta fazendo isso e outros ta caçando animal né velho. Mas enfim. É o que eu vou fazer agora. Ó, achei um aqui na minha frente ó. Não. Eu tive a graveta aqui ó. Caraca. Ô Didi, tu ta muito feio moleque. Meu Deus. Ah, você ta igualzinho mano. É o bigode. Não tô não. Toma um banho aqui. Eu solto a cara mano. Ô, falta duas hein. Falta duas hein. Como é que foi que foi? Como é que foi que foi uma banho hero? É, entra na água. Só isso? Dá um mergulho. É. Ah tá. Obrigado cara. É muito legal. Ai ai ai. Vambora galera. Falta duas só. Gather the sticks. Vambora. Cai cara. Só duas. Só duas. Só duas. Tô derrubando a árvore aqui. Tô derrubando a árvore aqui. Tô derrubando a árvore aqui. Tinha duas no chão mano. Putz. Tinha duas. Ah, que grande diferença que vai fazer. Vamos lá Didi. Vamos lá me ajudar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, acabaram. Bosta. Agora essa casinha aqui de veraneio ficou como? Falta um ainda. Falta um. Não acabou não? Agora a gente não. Não, não acabou. Falta uma madeira. Aí, agora. Falta uma madeira. Falta uma madeira. Falta uma madeira. Cadê? Fazer carne seca. Cadê mano? Não dá pra colocar o... A gente precisa aí galera. Precisa de log. Uma madeira. Olha um pássaro pousando na minha mão, viado. Galera, olha o que eu coloquei aqui atrás pra gente comer. Vem cá ver se tá bom. Ah, tá. Beleza. Não dá pra comer isso aí? Acho que não, cara. Rogério, aquela hora que você comeu a carne... Ae moleque, casa feita galera. Aquela hora que você comeu a perna, o que aconteceu com você mano? Faz uma fogueira, velho. Não aconteceu nada mano. Beleza. Como é que faz fogueira mesmo? É duas madeiras? Dois stick? Você faz isso pra que, Hero? Você pendura essas pernas aqui? Vai pegar o osso? É isso? Não. Foi eu que eu pendurei. Ué? Aquilo é pra você fazer carne seca, Didi. Vamos ver o que temos aqui. Você, você... Fazer carne seca. Ah, já temos uma aqui. Carne seca, Didi, mano. Que da hora, mano. Agora eu vou fazer um fogueirinho aqui, mano. Eu vou fazer um fogueirinho aqui. Fire. O que que tem de bom pra fazer aqui nesse negócio aqui? Vou fazer a fogueirinha aqui do lado. Storage. Food and water. O que que falta? Dois sticks. É só fazer. Sete folhas. Custom juice. Ah, esse aqui é legal. Ae moleque, foi hein. Fizeram? Fiz a fogueira aqui. Boa, GL. Acendi. Beleza. Que isso, custom. Vou botar essa por aqui, viado. Agora, vamos pegar aqui o lizard. Não é nessa, cara. Ah, botei uma aí, mano. Ó, o G tem um lagarto, mano. Que da hora. Sim, pô. Eu matei um lagartinho. Qual? Ó. Ah, moleque, hein. Não entendi. Nossa, tô morrendo de fome, viado. Por que que eu pariu? O cara tá com um frio na mão. Tá aquecendo a mão dele ali, ó. De bobeira. Como que eu sei se tá... Que vai aparecer pra comer. Vai aparecer eat. Ah, beleza. Engraçado, né? Já ele dando lição pro Vinicius. Caralho, já ele dando lição, mano. Esse é o fim da gameplay, tá ligado? Que é o cúmulo do cúmulo. Cúmulo do cúmulo. Cúmulo do cúmulo. Ah, apareceu. Vou comer minha mão. Fiz umas anotações aqui, mano. Bizarra. Já comeu a mão? Não. Ah, não. Eu comi o seu bagulho. É, eu comi o meu bagulho. Eu vou comer a mão. Não tinha envenenado. Molotov. Hum, que mãozinha gotosa. Ah, aconteceu alguma coisa aqui, Gelli? Foi de boa. Não. Mas meu lagarto tá aqui ainda, cara. Ué? Ah, esse é o meu. Ah, desgraçado. Esse é o meu, safado. Como é que pega a folha, mano? Sei lá, mano. É só dar porrada no mato. Só dar porrada no mato? Não. Tem umas folhas certas. Nas flores, pá. Tá. Tem como lançar esse... Tem como lançar essa parada aqui, ô, Gelli? Tem. Aperta o botão direito e depois o esquerdo. Ah, beleza. Mas aí depois dá pra você pegar ele de volta. Sim, ó, ó, ó. Direito pra mirar, esquerdo pra atirar. Aí eu venho aqui e pego. Ah, da hora, mano. Vou tentar pegar uns bichos aqui então. É muito maneiro, mano. Bora na caçada aos bichos, galera. Vamo ver aqui. Nossa, quantos membros, cara. Oh, tira esses troços daí, mano. Cê é louco? Não pode comer isso, não. Ah, eu vou fazer osso. Close. É osso, né? Eu queria aprender a pegar folha. Eu queria pegar folha. Eu queria pegar folha. A única coisa que você pegar a folha é isso. Tem que tá com a mão limpa? Tem que tá seca, na verdade. A chuva não dá. É só fazer a parada, igual já ele falou, mano. Se você bate na poa da florzinha, aparece aqui, ó. 2 leaves collected. Já coleta, velho. Só bater aí na partezinha da grama, velho. Tem umas folhas específicas que dá pra pegar. Só bater, mano. Só bater, cara. Tô falando. Vou beber uma aguinha aqui. Que aguinha gostosa. Você que toma um golpe de alguém, vai. Vem cá. Cuidado. Fiz isso daqui. Agora preciso de mais de quem mesmo. Agora sim, vamos lá. E aí, galera. Qual é o nosso objetivo nessa gameplay? Vamos fazer isso. Ah, moleque. Matei um... Foi a casa que a gente já fez. Vamos fazer muro. Bora. Muro pra proteger dos... Ah, né? Opa. Peguei um passarinho aqui, mano. Uma pena, velho. Fiz o meu machadão de volta. Beleza. O meu, Jack. Pô, esse lugarzinho aqui é bem, bem feio, né? Tudo bem. Caralho, né? Ele tá tudo fazendo carne humana. Nossa. Caribalismo, moleque. Cê é louco. Pô, vamos construir mais coisa, mano. Tá da hora. Vamos lá. Vamos construir mais coisa. Eu tô me alimentando aqui. Comendo umas frutas. Bem da hora. Eu só queria aprender a pegar folha. Não sei pegar folha. Cara, é só bater, mano. Olha... Ah, Lívia. Ah, peguei folha. Valeu. É Lívia, é Lívia. Lívia? Que tem ela? É a Lívia, pô. É a Líviazinha. Ô, Lívia. Ah, agora sim, pô. Agora sim, pô. Tá dando retorno aqui agora, hein? Tá mesmo? Que doideira, moleque. É... Eita. O DJ apertou algum botão, mano. Daí ele tá falando no jogo. Ele tá dentro do jogo, é. Tá dentro do jogo falando. Ah, é o walkie-talk que ele tá na mão. O DJ, tira essa poça walkie-talk da mão aí. Caraca, que da hora, mano. Diga, galera. Olha! E aparece com uma voz diferente, é isso? Ó, se apertar quieto, comunica em multiplayer. Alô? Ah, entendi. É parar. Tem que botar a base no chão e depois completar. Entendi, mano. Sim, você bota e vai completando. Custom walls. Vamos! Custom roof. Caraca. Custom foundation. Custom floors. Vamos fazer a parada então lá, Herro? Fazer o muro? É custom wall, não é? Bora. Não é, Herro? Custom wall. É. Acho que é wall. É wall. Sempre que é wall, né? Ô, Gelli, Gelli, faz aqui, ó. Faz mais pra cá, ó. Faz o muro pra cá, ó. Ô, Gelli, cara, você vai morrer pegando fogo, mano. Porra, é muito ruim, cara. Ih, vai morrer, vai morrer. Peraí, peraí, peraí. Caralho, toda hora ele pega fogo, mano. Meu Deus. Ó, faz pra cá, Gelli, ó. Pra cá, ó. Aqui assim, ó. Daí cê passa pra cá. Porque a gente tá fogueira do Didi ali também. Agora que eu já salvei o jogo, por exemplo. Se eu morrer, eu volto pra cá. Vou salvar o jogo também, né, mano? Eu acho que sim, cara. Não tenho certeza não. Porque quando eu morro, o cara me sequestra, entendeu? Mas não tem muito sentido não, cara. Porque eu acho que se eu, como sou host, salvar, tinha que salvar pra todo mundo, caralho. Sem sentido essa porra. Ué, como é que entra na casa se tá a porta fechada? Vai só abrir. Tô empurrando, irmão. Ah, agora eu pegando fogo. Galera, olha que da hora, mano. Mano, essa fogueira aqui não tá dando rolo, velho. Caralho, eu vou quebrar essa porra dessa fogueira, mano. Beleza. Pô, quebra essa fogueira aqui, mano. Que fogueira, parceiro? Que essa merda aqui que o Hero fez? Calma aí. Pô, fica atrapalhando, mano. Calma aí, mano. A gente fica pegando fogo, mano. Toma, maldita. Pô, essa merda aí, tomar no cu. Paneiro é o cara berrando aqui, parceiro. Nossa, Gelli. Não, Gelli. Assim não. Que isso? Deixa maior, né, mano? Tem um monte de negócio aqui. Cara, ele fechou sozinho, viado. Olha que da hora. Que maneiro, mano. Ah, mas até que ficou bom, vai. Ficou bom, ficou bom. Ué, ele fez automático todo o muro? Sim, fechou. Não, não fez ainda. Agora a gente tem que pegar madeira e completar, igual a gente fez com a casa. Eu fiz tudo isso e aí ele zerou. Ah, mano, vou morrer, vou morrer. Que bosta, velho. Tá pegando fogo. Morri, morri. Corre prendendo a água, parceiro. Corre prendendo a água. Morri já. Morreu. Olha, olha a posição que Gelli morreu, galera. Que bosta, velho. Vamos palpitar os muros aqui. Oh, esse muro ficou bom, velho. Caralho. E não morri não. É que eu te levantei, mano. Eu tinha algum item que eu te ressuscitei. Tá me devendo sua vida, hein. Me salvei aqui, me salvei aqui. Pera aí, eu vou comer alguma coisa pra me curar, sei lá. Ah, tô bem. Vamos cortar madeira então. Eu acho que é melhor fazer outro muro, cara. Ué, então faz aí qual o melhor. Pera aqui outro muro, mano. Aqui, ó. Defensivo, né, velho. Ué, esse muro que a gente tá fazendo é o quê? Ofensivo. É pra ofender. É pra ofender. Ele fica ofendendo as pessoas que passam na frente dele. Ah, então vai logo, Ríos. Desmonta a parada aqui que eu tô pegando madeira que não babaca, velho. É, vê o que é melhor aí, Ríos. A gente não sabe não, mano. Primeira vez que a gente tá jogando essa posta. Só não demora essa porra aí, velho. Vamos embora fazer. Da hora demais. Só que isso vai demorar um século pra gente fazer. Por quê? Muito mais madeira? Muito mais. Cada toco é uma madeira, pra tu ter noção. Ué, e os outros não eram não? Não. Sim, filho, 80. Mas agora a gente vai precisar de 130, pra você ter noção. Não, por enquanto, né? O Hero nem fechou ainda a parada. É, nem fechou. Ah, mas a gente tem quatro pessoas que dá pra fazer. Não, lógico. O que que é? 200 madeiras. É. No Ark, 200 madeiras não era nada. Era a gente hackeando o jogo lá. Hackeando. Eu disse hackeando que... Eu não quis dizer hackeando não. Eu não quis dizer amando. Vou caçar uma tartaruga aí, rapidão. Não, agora você vai fazer a porra do muro aqui, fico da puta. Você vai caçar madeira aqui. Eu vou caçar tartaruga. Ô, Hero, você deixa o muro porra pela metade aqui, caralho. Ele é mais incompetente, né, mano? Porra, Hero é foda. O Dugeli ele tava feito, deixou prontinho, mano. A gente só tava catando madeira, vai. Porra, Dugeli tava melhor ainda. Ah, puta que eu pariu. Você quer fazer, faz direito. Porra. Quer fazer, faz direito, lixo. Porra. É foda, vou te falar, viu. Nossa, o cara deixou tudo aberto, mano. Sem noção. Deu tudo aberto, sem noção. Porra, sem noção. Deu tudo aberto, sem noção. Porra, sem noção, deixou tudo aberto. Que da hora. Parece até que foi barra aqui. Eu vou passar árvores aqui. Contem. Parece até na minha... Ai, caralho. Ô, mano. Parece que esse jogo realmente é bem leve, cara. Isso é aprovado. Bem levinho, bem levinho. Tá aprovadíssimo. Apesar de ter o gráfico bem bonito, que eu tô achando. As texturas dele, parece que não pesam tanto, igual a do Ark. Madeira! Ah, beleza. Tem que escolher depois os pontos pra fazer as portas, né, Hero? Os portões, né? Ah, sim. Sim. Ó, madeira caindo direto aí. Aê, boa, Hero. Tô gostando de ver se você trabalhar, moleque. Tá trabalhando bem. Vai sim, vai caçar a tartaruga no inferno. Vai é... no muro. Vai caçar a tartaruga no inferno mesmo, que a gente ia matar você, mano. Pô, tá de brincadeira, pô. Não, galera. Pera aí que eu vou voltar a caçar a tartaruga. Enquanto a gente tá trabalhando com uma mula aí, vou lhe brincar de caçar a tartaruga. Que realmente é bem mais legal ficar matando tartaruga. Ó, galera. O que vocês acham da gente fazer o seguinte? Em vez da gente quebrar a madeira e ficar pegando o tronco e já colocar, a gente vai quebrando tudo. E depois a gente sai pegando. O que vocês acham? Acho que o Ferro até mais sábado. Vai lá mesmo, cara. Vai lá mesmo, cara. Tá exatamente na mesma. Tá exatamente na mesma. Tá exatamente na mesma. Vocês não tem visão. Vocês não tem visão de gente, porra. Visão pericólica. Vá morrer aí, ô Didi, seu burro. Fica aí em cima, você morre? É, você deve tomar dano, né, véi? Toma nada. Toma dano, né, véi? Toma dano, né, véi? Toma bano, né, véi? Quem que abana, véi? Quem que abana, véi? Tem que abanar, né, moleque? Abana, véi. Vai, vai. Boa, moleque. Isso aí. Cooperação total. Boa, jogo cooperativo. Vem na outra aqui, Didi. Vem na outra aqui, ó. Vai, 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 vai. A gente é quadrigênio, cara. Que da hora. É, mano. Eu tô de baixo pra cada, né, com isso. Caras, não tiveram um trabalho de botar a cara diferente. Não, não podia nem escolher, né, mano? Pô, por isso que o jogo é leve, né? Pô, se só pudesse escolher, só pudesse... Vê, que lê você, ô. Ah. Se só pudesse escolher, fazer algumas alteraçõeszinhas, pá. Vem na verdade, né, Didi? É, por isso? Pô, que legal, cara. Por isso que o jogo é leve, então. Que lê você, Vini? Calma aí, eu tô. Ah, tu tá pegando pau ali. Bora, bora, bora. É, eu gosto de pegar no pau, você sabe? Ah, que o Vinicius gosta de pegar no pau, certamente. Ó, minha sombra é do Minecraft, cara. Tô fazendo bem legal isso, minha sombra. É o Minecraft, toda quadradinha. Muito bonito, cara. Vem aqui na alta, Didi. Bora pra outra aqui, ó. Bora, bora, bora. Vai, vai, vai. Pô, essa porqueria de estamina desce muito rápido, mano. Porra, pra caralho. Tô ficando muito já. Pô, mas aí, dois realmente cortando a árvore... Pô, mais rápido, velho. Como é que faz pra aumentar a estamina mesmo? Tem que se dormir, né? É. Ah, não, vamos trabalhar. De noite nós dormimos, foda-se. Ó, moleque, você come. Come blueberry que... Dá uma melhorada. Que ajuda. Ah, nem sei onde acha essa bosta, foda-se. Então a gente faz uma hortinha de blueberry. Boa. Até aqui, ó. Puta, muro genial esse, hein, cara. Olha isso, galera. Boa, muro parecendo um lápis, tá ligado? Muito da hora, mano. Bora, reirão, bora, reirão. Ó, numa ponta de lápis, eu olho e vejo... Vem no outro aqui, vem, vem pro outro aqui, já, reirão. Ah, que é o bagulho aqui. Vai, vai, vai. Ah, o quê? Já vai corrigir minha música. Ah, se catar, se não é o toquinho, não. Cala a boca. Não, mas eu tô segurando um cotoquinho. Nossa. Meu Deus. Ah, o DJ, essa foi boa. Foi, foi muito boa, cara. Parabéns, é muito especial. Obrigado, reirão, bora. Ó, reirão, como é que faz pra gente plantar lá, velho? A gente pega essa parada do chão e planta lá, é isso? Isso. Vai. E tem algum item específico pra pegar o... Cai, árvore, cai, árvore. Tá parado ou não? Qualquer porra, só bateria. Cai, árvore. Cai, árvore. Cai, árvore. O que você tá falando? Ué, da Blue Bear, Azul Bear, sei lá. Foi, já foi. Vai seguir, ó. A fazendinha? Cai, cai, cai. Bora, 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 bora. Porque tem uns aqui perto do acampamento, velho. Aí como é que faz? A gente só quebra ela e pega? Pega aí, tem umas perto aí do chão. Acho que só come, só. Não, pra plantar lá dentro, caralho. Bora, bora. Ah, não tinha que ter igual a parada? Tem semente, ó. Ah, quando você quebra, dá semente? Pô, quando você come. Ah, moleque. Nossa, falta muito ainda, mano. Não, relaxa, vai dar tempo. Vai dar tempo, vai dar tempo. Não, vamos dormir, cara. Pra gente poder amanhecer. Não, espera aí. Porra, Digi, já quer dormir, já. Você é preguiçoso, velho. Já, espera aí. Ah, pô, começa a escurecer, fica ruim, cara. Fica feio, jogo. Vamos lá, Rio. Vamos comer escuro também. Vai, mãe. Bora, bora, bora. Papum, pum. Pinal tá aqui, Digi, bora aqui. Qual outro? Bora, bora. 240, que falta. Nossa senhora. Tá quase, mano. Tá quase, relaxa. Só mais umas 3 horas aqui. 3 horinhas aqui, a gente já faz esse murinho todo. É, eu acho que tá na hora de dormir já, porque já tá ficando bem ruim pra ver, meu. Não é, cara? Eu tô falando. Acho que não. Ah, acho que sim, mano. Não acho não? Então eu respeito, cara. Ah, fico feliz de ser respeitado. Pô, mano, na moral, vocês são profissionais em pegar pau, mano. Porque, caramba, não consigo pegar um, velho. Vamos lá dormir, vai, galera. Bora lá salvar e dormir, vai. Pô, ninguém merece esse escuro aqui, chatão, mano. Tô comendo veneno, cara? Tô comendo uma plantinha que parece que tá me fazendo mal. É, plantinha. Coloca aqui pra mim. Que que é isso? Ih, eu não tenho pau, não, amigo. Só tenho um aqui, mas tá guardado. Você é amputado. Pronto, já é o Didi. O que eu fiz aí? Valeu, valeu, valeu. Vem dormir, galera. Vem pra casinha. Bora fazer. Ó, gente, tem uma puta casona agora. A gente vem nessa bosta, velho. Pô, vamos pra casona, fi, ó. Tô com a casona. Também, gente é humilde. Você tá maluco, fi. Pera aí, acabei de salvar. Mas salva aí, galera. Esquente de salvar, hein. Já salvei e já dormi, você é louco. Vou salvar o Armando já. Poder ficar sabendo mesmo. Todo jogo de 1990, que merda. 1990, o jogo de novo. Ó, vou aqui pra dormir, hein. Tá faltando um só, hein. Eu também, hein. E aí, boa. Bom, galera, finalizando a gravação por aqui. Se vocês gostaram, vocês querem deixar aquele like show. É nóis, tamo junto. Forte abraço. Continua apoiando a série que tá foda. E aí 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 E aí